Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Grupo Casos Bahia, que teve o resultado bem mal recebido pelo mercado, a operação, um ecossistema de varejo, dona da Casos Bahia, ponto frio, a Abartira, que fabrica móveis, com parte financeira forte com o banco, com expansão, inclusive, da carteira de crédito neste trimestre, e adição de outras áreas, como o CBFU, agora recentemente criada para operar logística, e o Casos Bahia Ads, Ads de propaganda ali dentro da própria... de marketing, dentro marketing, propaganda, dentro da própria plataforma deles, ambos aí com forte evolução, a gente vai entrar aqui no ponto a ponto, a gente começa a deixar de se preocupar tanto com a questão da reestruturação, que vem encaminhando da forma esperada, e começa a se preocupar mais justamente em ponto a ponto de como é que está a evolução estratégica que vai lá na frente gerar frutos para a operação. O resultado, vendo muito dentro, vindo muito dentro do esperado, comentado no vídeo do aquecimento do terceiro trimestre de 2024, o nome do vídeo é Aquecimento 3T24, está no canal, a gente comentou e basicamente foi o que aconteceu aqui, está com forte evolução na qualidade operacional, que a gente vai ver daqui a pouco, a estrutura de capital muito alinhada, isso já era conhecido, e outras vertentes evoluindo, outras vertentes de negócios evoluindo com celeridade. Essa parte aí tem algumas surpresas ali que foram geradas no meio do caminho, como por exemplo a criação do CBFU ali de... de logística, para terceiros, e também inclui aqui as partes mais clássicas da operação acelerando, como por exemplo o crescimento mais agressivo da carteira de crédito do banco. Tudo encaminhado para um eventual retorno à lucratividade e geração consistente de caixa. A análise aqui é muito tranquila. E esses dois pontos a gente ainda não tem, porque não se vira um barco desse tamanho do dia para a noite, então é um processo que leva tempo, mas estamos muito encaminhados, eu vejo como muito encaminhado, para eventualmente, em um prazo talvez antecipado do que esperado, a gente ter geração consistente de caixa e retorno à lucratividade. Básica, a precificação do ativo então, é algo ali que abre basicamente um espaço gigantesco para um investimento muito positivo, quando eu penso médio e longo prazo. A gente começa com a estrutura dos acionistas na tela, apenas para informação, para o pause, como sempre aqui, só abrindo ali para ter a informação. Na sequência, o preço, que teve queda agressiva no período, absolutamente irracional, irracional, mas começa a abrir espaço para mais um aumento de posição percentualmente relevante, se a gente tiver continuidade na queda. Quando eu falo percentualmente relevante, eu quero dizer que, com a operação aqui do Grupo Caso Bahia, toda vez que eu vou para aumento, eu vou para dar uma porrada. Então é tudo assim, ou dobrando a posição, ou 50% de aumento da posição. Então existe ali a possibilidade, se eu tiver uma abertura maior desse espaço entre o último preço pago, de ter novamente mais uma raquetada, reduzindo agressivamente o preço médio da posição como um todo. Como dito, consistentemente, o preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa. Então o preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa. E aqui isso se faz bem claro. Indo direto ao do Diligence, a operacional financeira, as operações ali, a gente vê a consistente melhoria na qualidade operacional esperada. Temos na tela a evolução da margem bruta para níveis historicamente elevados, em 31,6%, versus 30,7% do período anterior. O comparativo ano contra ano é mudo. Em geral, a gente faria o comparativo ano contra ano por sazonalidade. Mas nesse caso aqui especificamente, o ano contra ano ali era num período muito, muito, muito pesado do início da reestruturação. Então não faz sentido esse comparativo. Vale lembrar que o 31,6% aqui veio acima da margem bruta de Magazine Luiza, que está em 31,5%, e que não está passando por reestruturação nenhuma de nada. Isso com muito espaço para evolução, com ganho de escala e diluição de custos estruturais, que é algo que a gente vai ver como uma constante aqui na análise até o final. O EBITDA ajustado também com forte evolução na margem, atingindo 7,7% versus 7% no trimestre anterior. O comparativo ano contra ano novamente muda. A gente estava lá no começo da reestruturação, a operação estava toda desmantelada naquele momento. E mais do que interessante, ele chegando em níveis mais positivos para o setor de varejo, com muito espaço ainda para evoluir, como dito antes, com ganho de escala e diluição de custos estrutural. Isso tudo está sendo feito com redução no faturamento. A gente tem também o fechamento do gap da distância para Magazine Luiza. No segundo trimestre a gente tinha 7% de margem emitida aqui, 7,9% de margem no Magazine Luiza. Agora a gente tem 7,7% aqui e 8% de margem no Magazine Luiza. Então a gente está passando por uma reestruturação e já estamos entregando EBITDA, uma qualidade operacional próxima, no caso da margem bruta, melhor do que uma operação que não está passando por absolutamente nada, está tranquila, suave na nave, como se diz. Odeio esse termo, mas saiu aqui sem querer esse dito popular. Mas assim, fechando o gap consistentemente, a precificação aqui ridiculamente muito descontada e a operação evoluindo consistentemente com um espaço agressivo para evolução ainda. Vale lembrar, estou melhorando ali as minhas margens enquanto eu tenho queda no faturamento para justamente ajustar a operação para atuar apenas nas áreas que eu acho relevantes e positivas. Estou reestruturando a operação toda. A lucratividade ainda negativa, apesar da melhoria ano contra ano, que como dito, não é um parâmetro, mas esse não é o ponto no momento. Não havia qualquer expectativa de resolução dessa parte ainda. Isso é algo que vai levar mais tempo. É aquela parte final, a lucratividade, a geração de fluxo de caixa, é justamente o caminho para onde estamos indo, especialmente a geração de caixa, para que a gente tende a atingir lá no final com a consistente melhoria desses resultados aqui. Vale olhar a evolução no tempo dos números graficamente, dá ainda mais clareza da evolução contínua quando a gente vê a curvinha ali, os numerozinhos. A queda no faturamento já comentada no segundo trimestre de 2024 é parte necessária em ajustes. O foco em produtos que façam sentido, o core da operação, e aí eletroeletrônicos, vinha branca, eletrodomésticos, móveis. O rearranjo do 3P também acaba afetando isso. E já vem reduzindo essa queda no faturamento. Ali a gente vê, se não me engano, 3% ano contra ano, 6% ano contra ano, alguma coisa assim, versus um número muito mais alto anteriormente. Preparando para a futura expansão, que como dito antes, engatilha a melhoria por ganho de escala. Quando eu começo a acelerar e começo a ter maior venda para a estrutura operacional que eu tenho, eu começo justamente a reduzir, diluir esse custo fixo, eu começo a ter ganho na capacidade de negociação com fornecedores e por aí vai. Vendo a abertura de canais de vendas, a gente vê mais claramente o foco na margem de contribuição, no ganhar mais para cada produto vendido, versus a venda agressiva. Dinâmica que eu vejo como bem positiva, o foco em operar melhor, ao invés de operar bastante. Menos giro, mais margem. E tem tido resultado consistentemente no operacional financeiro. A dinâmica de fluxo de caixa ainda negativa, como comentado, dentro do planejado, e vai levar, essa dinâmica que a gente está vendo operacional, vai levar a reversão disso daqui com o tempo. Não era esperado resolução imediata. A dinâmica das revoluções mostra completa capacidade de entrega de um fluxo de caixa positivo consistente para o futuro. Avançando, especialmente depois da reestruturação da estrutura de capital. Avançando para um pouco mais de granularidade e detalhes, a gente tem o estoque na tela, com composição extremamente positiva, estoques de curtíssimo prazo, fácil giro, sem ficar perdendo, prendendo capital de giro. A ampliação recente engatilhando período de maior demanda do quarto e mais de 24. Como eu tenho maior demanda do quarto e mais de 24, porque é final do ano, Black Friday e por aí vai, eu tendo a ter um aumento maior aqui no estoque pontualmente nesse período, justamente para me preparar para aquele final do ano que vai ter mais demanda, vai ter mais produtos para vender. As demandas trabalhistas na sequência, sob controle e com redução contínua da relevância para a operação como um todo, um ótimo trabalho feito de limpeza de algo deixado pelo controlador anterior, que se você conseguir adivinhar, era o grupão de açúcar, que era controlado pelo Cassino. O Cassino não consegue administrar uma compra de supermercado que dirá uma operação desse tamanho. Fechando com a estrutura de capital, extremamente saudável como a gente vê na tela, sem qualquer pressão de curto ou médio prazo, como conseguimos ver com obviedade, clareza e esfregado na cara na tela. Absurdamente alinhado. Tudo isso a operação faz se mantendo top of mind pelo 19º ano consecutivo. Então, tem um trabalho de branding aqui, de gestão de marca, muito bem feito. A operação continua sendo muito, muito conhecida. Detalhes na tela com o próprio bonequinho ali. Não lembro como é que ele chama, mas o próprio bonequinho ali comemorando com um troféuzinho. Vai para deixar um pouco lúdico aqui esse momento que a galera aparenta estar mais tensa pela dinâmica do preço do ativo. Um resultado claramente muito alinhado, direcionado para o retorno da lucratividade, e, mais importante, o retorno, a geração de caixa consistente, com maior potencial do que nos moldes operacionais anteriores. Então, a gente tem aqui um horizonte muito mais positivo quando eu chegar na velocidade cruzeiro do que eu tinha tempos atrás. Vejo como extremamente positivo. Passando às outras áreas, a gente tem a contínua e robusta evolução nos serviços. Na tela mais detalhes, a gente vê aí, segura e por aí vai, mais um pontinho ali que contribui para a lucratividade, para a evolução da operação. Passando ao banco, a gente vê ele entregando, o banco é a operação financeira, a gente vê ele entregando aumento agressivo na carteira de crédito, que atinge máxima histórica, feito de forma conservadora, com o crescimento dessa carteira em clientes de maior rating, de maior qualidade de crédito ali. Clientes que não apresentam risco de default, de inadimplência, relevantes. Isso com inadimplência e perdas extremamente controladas, que é algo que a gente viu durante toda a pandemia. A gente viu agora de novo zero de preocupação com a forma que eles operam. A modelagem deles é muito, muito, muito forte. Eles, de fato, conhecem o cliente e tem bastante tempo. A operação que é sem irresponsabilidade é aumentar a penetração, ou seja, continuar crescendo essa carteira de crédito versus, especialmente quando eu falo comparativo versus o crescimento da minha operação. Ainda vemos isso na tela em níveis muito baixos em comparação com outras operações. A gente tem, como comentado pelo CFO, a gente tem operações regionais que rodam com isso na base, na faixa do 60%. Então, 60% do vendido com produtos financeiros ali, como o Crediari e por aí vai. Então, tem um espaço gigantesco, um forte horizonte de possibilidade para a expansão aqui, que claramente vai refletir muito positivamente na operação financeira. Não sei quem vê ou quem lembra, mas quando a gente olha o resultado do Guararapes e o resultado da loja Zener, claramente muito afetado de forma positiva nesse momento pelo crescimento agressivo da contribuição da parte do banco digital financeiro. E isso daí, se a gente levar para cá, que é uma operação que sabe fazer aquele crédito de forma muito melhor, você consegue ver o horizonte melhorando agressivamente. É importante citar que o crescimento travado anteriormente dessa carteira era por falta de funding, então estava com uma trava ali, querendo viabilizar o FDIC, uma trava justamente de captação para poder emprestar para terceiros e não por falta da demanda por crediário, a demanda de crédito, a demanda de compras, que é consistentemente muito forte na Casa do Bahia. Casos Bahia Ads na sequência, a operação de propaganda, de marketing ali dentro da plataforma, com forte e contínua evolução, a gente vê isso todo o outro trimestre aí na tela para o pause, isso aqui acho que ainda vai ter bastante relevância quando a gente olha médio e longo prazo, fechando com a criação do CB Full, Casos Bahia Full. A plataforma logística integrada do grupo com capacidade de prestação de serviços logísticos completos para terceiros, não só completos, mas adaptáveis, certo? Aqui eu vejo muito eles fazendo um serviço que me lembra do modus operandi, da forma de operar da log, certo? Eu tenho galpões modulares ali onde eu consigo me adaptar a tudo quanto é tipo de cliente, de modo a criar uma relação de longo prazo que é sempre muito frutífera, tá? Aqui abrindo forte vertente de crescimento. O Full Cross, um produto lançado agora com mais detalhes na tela, justamente para conhecer aí um dos produtos ali que podem vir a ter bastante, bastante relevância. Já tem cliente de grande porte com isso aí, tá? Para o pause para quem quiser ler, não vou ficar parando aqui no ponto a ponto, tá? Isso aqui tudo tem na apresentação da operação que está no RI, no Relação com Investidores. A lista de vantagens do uso dos serviços na sequência, mostrando ali de forma mais explicativa o quão positivo é para as operações, tá? Para dar um pouco mais de cor, fechando com essa parte aqui bem relevante, tá? Com todas as possibilidades de operação do CB Full. Como a gente vê, a gama de serviços é bastante ampla, tá? Além de adaptável à necessidade de cada cliente. A operação espera dobrar o tamanho dessa operação aqui do CB Full, tá? Em 2025, tudo com caixa próprio do segmento. Sem qualquer necessidade de drenar a caixa para investimento da operação de varejo. Então, isso aqui vai rodar paralelamente à operação de varejo, meio que se bancando sozinho. Meio não, né? Se bancando sozinho. Vejo como muito positivo, tá? A gente fecha com a dinâmica de reestruturação, com a visão de médio e longo prazo. A gente se encontra aí no quadro do meio, em alguma parte ali do quadro do meio, para quem quiser ler isso aí. Já tendo passado a parte mais crítica, que foi justamente aquela parte que teve faniquito, pânico, desespero, galera se jogando prédio, por aí vai. Com a visão de curto prazo, dando norte para as expectativas mais próximas, mais de curtíssimo prazo. Também na tela para o pause. Eu acho que quem acompanha aqui as análises, acompanha isso aqui. Isso aqui não é algo que é propriamente necessário para a gente. A gente está sempre ali alinhado com o que tem acontecido, tá? Como disse, no segundo trimestre de 2024, agora, o trimestre passado, agora é pegar a pipoca e o Guaraná, no meu caso, o Torres, minha cervejinha, e assistir a evolução contínua, já engatilhada da operação, que se confirmou novamente nesse trimestre. Então, assim, a gente está acertando trimestre, após trimestre, o que vai acontecer? O mercado reage mal, não é uma questão com a gente, é oportunidade de aumento de posição. Aos que acham que o que eu disse não faz sentido, convido a vir no Contra, como fiz no trimestre passado, e como foi feito em OceanPact, Ambipar, etc., uma lista grande de operações nas quais eu convidei a vir no Contra, e não foi a melhor... Imagina eu que não tenha sido a melhor experiência para quem estava no Contra. Não sou do tipo que reclama de gente ajudando a gerar desconto no preço de um ativo, que claramente tem um horizonte muito positivo, e tenho forte interesse em aumento relevante. Volto a reforçar percentualmente relevante, de 50% da posição para cima, na posição se continuar caindo, zero preocupado. A minha posição, pós-grupamento de 25 para 1, está aqui do lado. Nos 20,02, aumento de 49%, nos 9,45, dobrada a posição, nos 6,23, dobrada a posição, nos 4,79, aumento de 50% da posição total, e tenho interesse em continuar fazendo se continuar caindo. A gente vem ali com preço médio, porque aqui vale a pena falar, 300 operações, agora em 15,04, no primeiro trimestre de 24, a gente tinha um preço médio de 20,17, no quarto trimestre de 23, em 34,10. Então veio reduzindo agressivamente esse preço médio justamente na base da porrada. Tenho interesse em dar mais uma paulada dessa, acho que o preço médio vai mais para baixo ainda, acho não, por matemática básica vai, mas digo, tenho interesse em dar, de fato, uma raquetada, se continuar caindo e abrir mais um spread maior do último preço pago em 4,79, tenho muito interesse em aumentar agressivamente a operação. Como dito lá atrás, sem motivo para fone quito, a operação não ia quebrar, a operação não ia falir, não era o fim do mundo, ao contrário do que a galera que entende de mercado financeiro falou, mercado realmente tem que ser menos frouxo. Não adianta falar que é investidor no barzinho macho de cerveja, e começar a chorar toda vez que tem volatilidade. Aqui, zero preocupado com a tese, o que tem sido mostrado com aportes consistentes e, mais importante do que isso, agressivos que começam a chegar perto de acontecer novamente. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!